O cantor Genival Lacerda também, que está internado de 89 anos, apresentou, gente, uma piora no quadro clínico desde ontem. O quadro dele é gravíssimo e é muito delicado no momento. Então vamos rezar, vamos orar para todas essas pessoas, inclusive os alagoanos também, que estão precisando da nossa oração nesse momento tão difícil, dessa doença terrível, que é sim a doença do inimigo. Não tem outra explicação. É a doença do inimigo, viu? Então vamos orar, vamos nos proteger. Obrigado.